A equipe nacional jogar contra os paraguaios era uma partida difícil. Houve o diabo nos dias que precederam o jogo numa guerra de nervos desleal e perigosa. Os 90 minutos seriam disputados nessa atmosfera tensa. A defesa paraguaia jogava duro e os craques brasileiros tinham que devolver as gentilezas. E o jogo parou várias vezes com o árbitro tentando evitar a conflagração. Nesse lance, Rildo pegaria de jeito o extremo adversário e novamente o tempo esteve quente. Mais um ataque brasileiro e outra vez a partida seria interrompida. Os 45 minutos iniciais tiveram pouco futebol e muita violência. No tempo final, os ânibus serenaram. A bola podia correr mais livremente, aparecendo então a melhor categoria dos craques brasileiros. E o nosso primeiro gol seria marcado pelo PEC paraguaio. Segundo gol. Jairzinho, o rush do extrema é sensacional. Edu liquida a fatura. 3 a 0, uma grande vitória conquistada pela seleção que desponta como uma das melhores que o Brasil já teve em todos os tempos. O México está cada vez mais próximo. 2 a 0, uma grande vitória. Desde 13 a 0, uma grande vitória